A ideia de que você de alguma forma é impotente, é completamente falsa. Este é um sistema de crença antigo que foi perpetuado muito tempo atrás, quando os líderes visavam o controle total e absoluto sobre as massas. Ele era uma estrutura baseada no medo que visava manter as pessoas desempoderadas e pequenas. Isto é baseado na antiga consciência de separação que não é mais apoiada e da qual vocês estão evoluindo. Por causa desse, antigo uso impróprio do poder, muitos de vocês não gostam da ideia de poder, pensando que ele os lança direto para o ego, que vocês não são merecedores dele, que vocês podem usá-lo impropriamente ou vocês não querem a responsabilidade. O que vocês temem não é o seu poder autêntico, vocês temem o antigo modelo falso de poder, com o que vocês não estão alinhados. Seu poder autêntico, sua verdade, não tem nada em comum com as antigas estruturas de poder. O poder autêntico procura empoderar todos. Ele apoia crescimento, unidade, imparcialidade, igualdade, harmonia, paz e amor incondicional. Ele mantém o espaço para todos crescerem e desabrocharem. Ele encoraja e eleva. Adotar, seu poder autêntico lhes permite entrar em sua verdade divina e tornar-se o criador empoderado de tudo o que vocês desejam experimentar. Ele contém sua cura, sua abundância, seus relacionamentos amorosos equilibrados, suas visões mais elevadas do que vocês gostariam de ver em seu amado planeta. Vocês entendem? Queridos, não fujam de seu poder autêntico, sua iluminação. O mundo todo está esperando por cada um, e por todos vocês adotarem-no, porque é daí que virão a verdade e a mudança duradoura. Vocês estão mais do que preparados. Arcanjo Gabriel E aí E aí Obrigado.